Ó, a lelê, ó, a lelê, o tita bonga, a lelê, tita bonga A massa, a massa, a massa, a massa, a massa, a massa Ó, alê, 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 a massa, a massa, a massa, a massa, a massa, a massa Ole, ole, ole... Ole, 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 ole... Olá, olê, olê Amasa, amasa, amasa Amasa, amasa, amasa Amasa, amasa, amasa